O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, utilizou videoconferência pela primeira vez para realizar audiência entre magistrado e advogado. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi pioneiro ao instituir em setembro deste ano o regime de auxílio de julgamento à distância, com o objetivo de dar mais celeridade aos processos pendentes e, assim, cumprir as metas estratégicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora, mais uma vez, o Tribunal saiu na frente. O juiz federal José Alexandre Franco, da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que está convocado para o regime de auxílio de julgamento à distância, no gabinete da desembargadora federal Mônica Cifuentes, realizou a primeira audiência de um magistrado do TRF-1 com um advogado de Brasília, no Distrito Federal, por meio de videoconferência. A videoconferência é um atalho em que você permite desempenhar com a mesma eficiência as suas atribuições. Imagine, por exemplo, um advogado, no caso específico, em Brasília, ter que se deslocar a juiz de fora para poder ter uma audiência com o juiz no processo de julgamento. Isso é extremamente obediente. Ou da forma contrária, um advogado no interior, no Estado do Norte, ter que se entrevistar com o desembargador em Brasília. Então, é uma via reflexa. Me parece que essa possibilidade que está sendo aberta, ela atende aos interesses dos advogados e contribui para uma prestação jurisdicional de melhor eficiência. Para o advogado, Fábio Quintas, que participou da primeira audiência nesse modelo, a iniciativa só traz benefícios para todas as partes. A possibilidade de um advogado exercer sua prerrogativa por meio da videoconferência significa a garantia do efetivo acesso à jurisdição, do acesso à justiça, porque torna o acesso a um magistrado mais barato, então não onera as partes. Nós sabemos que num país continental como o nosso, um deslocamento por avião sai caro. Então, de um lado, facilita o acesso da jurisdição pela parte, também otimiza o tempo de todos e, por outro lado, coloca essa infraestrutura que já foi instalada para atender vários interesses da justiça.